1 quarto mais 60% de meio. Gente, pra mim achar 60%, eu tenho que pegar o 60, tá bom? Eu posso fazer assim, ó. Pego o 60. Pra achar 60%, eu multiplio por 60 e divido por 100, né? Eu posso cancelar um zero aqui com um zero aqui de cima, tá bom? 6 vezes 1 é 6, né? 100, eu cancelei um zero aqui. 2 vezes 10 dá 20, tá bom? Pronto. Aí eu vou simplificar. Vou pegar o 6 dividido por 2, vai dar 3. O 20 dividido por 2 vai dar 10. Vai dar 3 sobre 10. Aí eu posso tirar o mínimo, tá? Se você for tirar o MMC do 4 e do 10, vai dar 20, tá? Você faz assim, ó. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 3, 6, né? Aí você soma agora. 5 mais 6 dá quanto? 11, né? Então vai dar 11 sobre 20, tá bom? Ficou a letra D aí. Espero que você tenha entendido. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênio, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus ter enviado Jesus Cristo nesta terra foi para a minha salvação e a sua salvação. Jesus Cristo tem tudo a ver com o que? Com salvação.